Esse morador de Conselheiro Paulino, que não quis se identificar, procurou nossa equipe para fazer um alerta. Segundo ele, viaturas da Guarda Municipal estão abandonadas na subprefeitura do distrito. Carros esses que na época da greve da PM aqui em Friburgo, foram carros que foram bem úteis aqui na cidade, entendeu? Que a Guarda trabalhou com aqueles carros, fazendo a segurança da cidade, até apreensões foram feitas. E hoje a prefeitura não se dispõe a estar fazendo a manutenção dessas viaturas, nem sequer dando outras viaturas para os mesmos. A gente está fazendo a segurança da cidade juntamente à polícia. As viaturas lá jogadas, não estão sendo feitas manutenções nela, viaturas foram doadas. E assim, em menos de dois anos que essas viaturas estão aqui, hoje elas já se encontram paradas. Inclusive, assim, eu estava vendo no outro dia na matéria, eles estavam tendo que usar carros de outros órgãos para estar fazendo seus serviços na rua. Os carros ficam expostos ao ar livre aos olhos de quem passa pela rua. As duas viaturas da guarda estão lá, conforme foi dito. E é possível ver também uma ambulância do SAMU, que está visivelmente sem condições de uso. E após receber essa denúncia, nossa equipe veio até aqui na oficina para tentar um esclarecimento sobre o que está acontecendo. Ninguém quis gravar a entrevista, mas informaram que funciona apenas como um depósito dos carros que vão a leilão.